Venho aqui a essa tribuna rememorar um pouco da história recente do país, a história de crimes de corrupção, de assalto aos cofres públicos do Partido dos Trabalhadores. E eu desafio aqui os deputados do PT a virem aqui a esse plenário e me refutarem e dizer que eu estou mentindo com a minha telhada. Vou colocar aqui algumas imagens de pessoas ligadas ao PT. Eu estou com elas aqui, Machado. Estou com elas aqui, impressas. De pessoas que, ligadas ao PT, roubaram milhões, bilhões de reais. Deputado Jânio Pascoal, foram presas. Não são apenas ilações, não são apenas denúncias vazias, como irresponsáveis. Deputados irresponsáveis sobem a essa tribuna para acusar o presidente Bolsonaro e sua família. Olha esse cara aqui, Paulo Roberto Costa, diretor de abastecimento da Petrobras. Preso, ligado ao PT. Olha esse cara aqui, o Miss Petrobras, o Cerveró, ex-diretor da Petrobras. Preso, ligado ao PT. Desviou bilhões de reais da estatal. Esse aqui, Renato Duque, ex-diretor da Petrobras na era PT. Preso, Otton Silva, ex-presidente da Eletronuclear. Não foi só Petrobras não, deputada Jânio Aina, que foi assaltada não. Várias estatais, a digital do Partido dos Trabalhadores, em várias estatais. Roubaram, criminosos, bandidos, ladrões. Várias estatais, Wagner Pinheiro, ex-presidente dos Correios. Correios, deputada Jânio Pascoal, que eu fui funcionário, fui carteiro. Conheço, deputada Telhada. Dezenas, centenas de carteiros, operadores de triagem, transbordo, atendentes em agências que têm no seu contra-cheque o desconto de 400, 500 reais devido ao assalto ao fundo de pensão desses funcionários do Postales. Roubaram trabalhador, roubaram pobre. Ou você acha que carteiro ganha um salário milionário? Olha esse cara aqui, André Vargas, do PT, ex-deputado, ex-vice-presidente da Câmara Federal, do PT. Preso, João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara, deputado do PT. Preso, Cana. Esse cara aqui, Genuíno, deputado do PT, participou da Guerrilha Armada, né? Até é uma chacota dentro do PT que ele entregou todo mundo, deputado Jânio Aina. Assaltou também as estatais. Foi preso, o companheiro Genuíno. João Vacari, ex-tesoureiro do PT. Preso. Delúbio Soares, preso, ex-tesoureiro do PT. Paulo Bernardo, ex-secretário do PT. Preso, Cana, cadeia. Cândido Vacareza, não é mais companheiro, né? Está em outro partido agora. Mas era do PT. Preso. Delcídio Amaral, ex-líder de governo do PT, no Senado. Preso. Antônio Palocci, companheiro do PT, ex-ministro da Fazenda. Preso. E mais, denunciou o mandante da quadrilha, o chefe da quadrilha, dizendo que o chefe da quadrilha recebia dinheiro dentro de caixa de uísque no avião presidencial. O ex-companheiro denunciou, caguetou o chefe da quadrilha, que eu já mostro quem é o chefe da quadrilha. Mas antes de ter esse cara aqui, José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, e com certeza vai participar de um futuro próximo governo, caso o chefe da quadrilha volte ao poder. E quem é o chefe da quadrilha? Esse aqui, esse aqui. O bandido morre, ladrão, condenado na primeira, segunda, terceira instância, e agora domingo será condenado na quarta instância. Ladrão, bandido, descondenado. Eu aguardo aqui os deputados do PT para me refutarem. Essa organização criminosa não pode voltar ao poder. Enquanto esses irresponsáveis vêm aqui à tribuna fazer relações, acusar de crimes imaginários, o presidente Bolsonaro, eu mostro aqui parte da quadrilha, há muitos outros, parte da quadrilha que foram presos. Cana! Essa quadrilha, esse bando de ladrões não podem voltar ao poder e no que depender de nós jamais voltarão. Muito obrigado, senhora presidente.